Bom, nós estamos aqui na cadeia municipal, onde a todos os instantes houve uma vistoria e, com certeza, encontrado vários celulares. Conversando aqui com a CASP, Grupo de Apoio ao Sistema Penitenciário. Como é que esse trabalho de vocês aqui fez? Chega de surpresa e chega e entra e resolve a situação? Bom, primeiro nós temos um serviço de inteligência no qual, pesquisando, eles encontraram fotos dos brilhantes no Facebook e daí nós tivemos a ordem de fazer essa vistoria aqui na cadeia pública de Pentecostes. Adentrando a cadeia, como vocês perceberam, nós fizemos a vistoria e foi apreendida em vários celulares. Nessa situação aí, o celular do acabamento queria, né? Com certeza, lá dentro ele se comunica com o pessoal aqui fora, começa a comandar o tráfego da região. Então, esse nosso trabalho, ele tem que ser visto porque nós vemos e tiramos dentro da cadeia esse celular. Não só celular, mas também droga, todo o material ilícito. E, graças a Deus, tem dado certo, nós temos o agrado exo, o seco dessas vistorias. Esse trabalho que vocês fazem é no Ceará inteiro? No Ceará inteiro. Inclusive, saindo daqui, nós já estamos indo para outra também, fazer outra vistoria. Ok, muito obrigado. O blog de Pentecoste está à disposição. Qualquer coisa tem que ficar à vontade de se fazer, se você não tiver a funcionar e de chamar alguma coisa. Não, não tem que ter a acreditar. Não, só para dizer que nós estamos aqui fazendo esse trabalho, começou o ano agora. E, se Deus quiser, nós vamos... Enfim, não dá. Porque sempre há um acoláculo, porque sempre tem que entrar, sei lá, em cadeia. Mas, nós vamos diminuir bastante a criminalidade. Só na instrução dessas, foi oito ou nove celulares, vai dar uma queda do nada, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza.